Aê, o mais bravo de todos é o Detona Grave, se tiver outro, é fake, viu? E aí, tá tudo fora do normal, no momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com minha bicha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com minha bicha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Embaixador Falando de amor Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? E aí, tá tudo fora do normal, no momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com minha bicha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair, eu vou sofrer, mas não vou recair, eu vou sofrer, no caso eu, tô indo embora com minha bicha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Pra te tirar do fundo 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 Eu fie de bット para te tirar do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo tror com minha bicha limpa de saudade de cabeça Ela faz então uma ideia de qualities como uma das coisas hanostقadas Obrigado.